Boa tarde a todos. O meu nome é Sérgio Teixeira, estou aqui hoje para vos apresentar o projeto Pegada Lusa, uma iniciativa que visa mapear e mostrar a evolução das práticas e iniciativas de sustentabilidade em Portugal. Nos próximos breves minutos vou-vos falar do enquadramento deste projeto, quais foram os objetivos, a metodologia usada e depois uma pequena demonstração e alguns dos resultados que achamos interessantes sobre esta investigação. Portanto, o que nos levou a fazer este trabalho? Será que existe um problema? Bem, na verdade não é só um problema. Infelizmente existem muitos problemas ligados a este tema. Por exemplo, semana passada Portugal já esgotou os recursos do ano 2024, já estamos a usar os recursos de 2025. No mês passado a Agência Europeia do Ambiente alertou que Portugal e os restantes países do sul da Europa estão com calor em níveis críticos e como estas notícias existem muitas mais. Mas será que estamos a fazer alguma coisa para combater estes problemas? E a verdade é que estamos. Portugal já gastou só em 2021 4 mil milhões de euros em proteção do ambiente. Em 2020 já tinha gasto também um valor próximo a menos de 18% e todos os anos têm sido valores idênticos para o combate ao ambiente, mas não só. Também para outras atividades sustentáveis. Posto isto, nós decidimos criar então uma plataforma que informasse o utilizador quais são as práticas sustentáveis aplicadas em Portugal, identificando a região em que elas estão a ser adotadas, para fazer uma classificação e comparação geográfica dessas mesmas atividades e além disso analisamos artigos de diversos jornais locais e através de algoritmos de inteligência artificial analisou-se o sentimento do teor dessas notícias para mostrar se a contribuição é positiva ou negativa para a sustentabilidade. A metodologia usada é a web scrapping ao arquivo .pt Depois fizemos o processamento de dados através de inteligência artificial e algoritmos de processamento de linguagem natural Depois esses dados foram guardados em base de dados no Cloud Firestore e depois o website desenvolvido em PHP e HTML5 consulta essa base de dados para mostrar já os dados processados ao utilizador. Vamos então prosseguir aqui para uma pequena demonstração da plataforma. Aqui na primeira página temos um mapa interativo com todos os distritos de Portugal. Eu vou selecionar aqui por exemplo o de Lisboa e aqui no início da página referente a Lisboa temos alguns dados sobre o que foi recolhido e que foi analisado para este projeto. A classificação do Green Score deu 64,22% para Lisboa Este Green Score foi baseado no teor então das notícias dos jornais locais Temos os termos mais usados encontrados nessas mesmas notícias as fontes dos jornais locais que foram usados para esta recolha de dados e os artigos, todos os artigos que foram analisados com a sua classificação também para o Green Score Mais abaixo temos ainda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estes objetivos que foram definidos pela ONU em 2019 e começaram a ser adotados em Portugal em 2020 Temos aqui, mostra a evolução de projetos e boas práticas implementados nesse distrito para cada um dos objetivos definidos e mais abaixo temos, podemos consultar quais são então essas iniciativas que estão em prática e além disso conseguimos ver as que já foram descontinuadas ou seja, que já tiveram em ação mas entretanto já não estão conseguimos ver isso tudo aqui Se quisermos ter uma visão mais global a nível nacional temos também uma página dedicada a estes objetivos Ok, aqui Pronto, como podem ver tenho aqui um gráfico que mostra a evolução em 2020 estava a iniciar, por isso era bastante rudimentar ainda e temos aqui o total nacional para cada um dos objetivos e a sua evolução tanto para os projetos como para as boas práticas Temos ainda também a mesma comparação mas em vez de ser por objetivo uma comparação por distrito mostrando quais são os distritos mais ativos na implementação destes projetos e boas práticas A plataforma ainda oferece uma ferramenta para a comparação dos transportes do preço dos transportes e das suas emissões ecológicas para esta comparação usamos o transporte entre Porto e Lisboa ou seja, o trajeto entre duas das maiores cidades portuguesas e tenho aqui uma comparação a nível de preços e das suas emissões Pode-se escolher o tipo de combustível a categoria das portagens qual o comboio e no avião se é planeado ou se é de última hora Prosseguindo para a apresentação voltando Para este projeto foram considerados mais de 450 mil artigos de jornais locais dos quais mais de 15 mil desses artigos foram considerados relevantes para a sustentabilidade ainda recolhemos mais de 5 mil dados e mais de 1.200 preços foram analisados para a ferramenta de análise do preço versus emissões Com estes dados podemos concluir que através da análise PLN dos artigos locais existe uma diferença positiva a maior parte dos distritos tem um ranking positivo no green score Lisboa tem a melhor classificação tanto na análise dos artigos e também como nas iniciativas de ODS aplicadas enquanto a Madeira tem a pior classificação na análise dos artigos e Vila Real e Évora não tem qualquer boa prática implementada pelo menos no que está registado no portal das ODS Relativamente aos transportes concluiu-se que os preços de avião e autocarro são voláteis e diminuem com o aumento da concorrência Já as viagens de carro e comboio têm tendência a aumentar com a inflação mas o que importa aqui mesmo para este projeto é que a tendência de preço não está a incentivar o uso de transportes mais ecológicos uma vez que o mais ecológico é o que está sempre a subir Este trabalho foi desenvolvido por mim e pela Diana Costa que hoje não pode estar aqui presente e agradeço a vossa atenção e a oportunidade por estar aqui e deixo agora para questões que queiram colocar e o que está aqui